Música Música Senhor Jesus, será que você pode adorar Ele nessa manhã? Será que você pode adorar Ele? Será que você pode levantar para nós e fazer o índio glória? O pão da pátria vai arrepar o Senhor. O pão da pátria e o salão é verdade, óbvio. A paz, pão da pátria e 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 a paz. Tudo pra mim, a paz, pão da pátria e 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 a paz, 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 pátria e Alfa e ômega Alfa e ômega Início de mim Tudo pra mim Tudo pra mim A palavra de Deus ela diz Que todo dia de manhã O sacerdote tirava a cina Pra colocar lenha E talvez tu chegou aqui É segunda-feira Todos esses dias tu já morou Todos esses dias tu já glorificou Todos esses dias tu já exaltou E tu disse Senhor Hoje eu tô cansado E o Senhor tá dizendo pra você Tira a cina, coloca a lenha Tira a cina, coloca a lenha Que o céu vai descer Que o céu vai descer Mas a partir do momento que tu começaram a tirar a cina E que se desce o teu cansado Que se desce a senhora a voz foi embora E Deus está dizendo Enquanto não tirar a cina O fórmula vai começar a cender Tira a cina, coloca a lenha Que o céu vai descer E Deus está dizendo Ele é o início e o fim Ele é tudo pra você Se não tá aqui hoje É porque a graça dele te alcançou Então diga pra ele de todo o teu coração Mesmo se a voz falhar Mesmo se a voz chanta Diga pra ele Eu tô agradecendo a ele hoje Nessa manhã Atraia o céu Agora pra você, mãe Atraia o céu Agora pra você Atraia o céu Atraia o céu Atraia o céu Atraia o céu Já tá aqui hoje Pra mim O dia É o tipo Atraia o céu Atraia o céu Atraia Quem e porraria O dia É o suficiente Delfo Tudo Pgra um Beto Delfo Na nossa oração de meia-noite A qual todo mundo ora A qual todo mundo está orando E eu disse, Senhor Nós às vezes estamos acostumados De falar, Senhor Desce o soco um pouquinho Porque eu vou ficar satisfeito Com um pouquinho que o Senhor fizer Mas eu falei, Senhor Eu quero te pedir diferente Eu quero ter experiência nova contínua E eu não vou te pedir pouco Que se abra os céus Mas que a tua glória dessa Porque tem a tua glória dessa Mas que a tua glória dessa Porque se tu pedir pouco Ele vai se convocar Mas agora quando tu entender Que ele pode vencer com o mundo Tu vai começar a falar, Senhor A nós e os céus Se não for te pedir que eu não fique Mas tem essa que a tua glória Tem essa que a tua glória Tem essa que a tua glória E campeão de nessa manhã Nada pode possa te impedir De sentir mais dele Em nome de Jesus Aplauda o Senhor E com a graça Vamos estar distribuindo Algumas oportunidades aqui Vamos estar ouvindo a jovem Lili Que é uma oportunidade Em nome de Jesus Aleluia 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 Cumprimento a igreja Com a parte do Senhor Amém Amém Vamos adorar o Senhor Meu Deus Aqueta minha alma Meu Deus Mas meu coração Ouvi tua voz Aleluia É Deus Aleluia 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 Amém 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 Eu descobri que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como eu tenho perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz Até que a minha alma faz meu coração morrer pra vós Me chama pra perto, só se amamos ainda só Eu não sei entender você está no controle, então Me esconda no teu coração, me amar a ti pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim, eu sei E mais é difícil, mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma é incidente me fazer voltar atrás Eu vou confiar, eu vou descansar e voltar 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 Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me assegurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me assegurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me assegurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu sair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem É que é pra minha alma Mas eu conheço o meu amor Eu sei que quando eu pensar em desistir 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 Mas meu coração é treinoso demais pra mentir Depender é como viver perigosamente mais O que você precisa acreditar e confiar O que você quer dizer Aleluia! O que você precisa acreditar e confiar O que você quer dizer Espera em ver O que você precisa acreditar e confiar Espera em ver Se Ele não se esqueceu de ti Se Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus, confia nele Espere em Deus, descança nele Quem está batida na minha alma Porque te percubas dentro de mim Espere em Deus, espere em Deus Quem está batida na minha alma Porque te percubas dentro de mim Espere em Deus, espere em Deus 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 Quem está batida na minha alma Na verdade eu decidi tudo Eu preciso estar em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Segundo eu perder é como viver Perigosamente, mas Eu preciso acreditar e confiar O que você diz Espere em Deus, espere em Deus, descança nele Glorificado seja o nome do Senhor A palavra do Senhor em Lucas No capítulo de número 5 Vai nos relatar uma história Onde agora Jesus estava Junto com Ele uma grande multidão E Ele chegando até um lago de Gênero Zalé Ele vai olhar para a ponta do lago E Ele vai ver ali dois barcos Onde agora os pescadores já estavam Lavando as redes E desistindo e voltando para casa Mas o Senhor então Ele vai entrar naquele barco E Ele vai começar a ensinar Aquela multidão Que estava na beira da praia E ao final dEle ensinar Ele vai dizer assim Agora pegue as suas redes E lança ela Mas os pescadores vão dizer assim Mas mestre Eu estou tão cansado Eu passei a noite toda tentando E jogando a rede Lançando e puxando E eles vão dizer Eu conheço de mar E eu sei que ali não tem nada Mas Jesus Ele vai dizer Lança a rede novamente Ele vai dizer Perda a rede Lança a rede Compreendente comigo Talvez você chegou nesta manhã E você ainda está dizendo assim Mas eu já estou cansado Quando o tempo eu vim aqui Lancei a rede E até agora eu não peguei nada Mas o Senhor está dizendo Para você nesta manhã Lança a rede mais uma vez Lança a rede mais uma vez Lança a rede mais uma vez Louvado seja o nome do sangue Cheguei dando a peito E vença agora para a Jovem Katelyn Em nome de Jesus Glória Glória a Deus Aleluia 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 A qual ela acaba de se tornar viúva Mas quando seu marido morre Ele deixa uma dívida E os credores vai à porta E vai cobrar essa dívida E ela vai falar pra eles Que não tem condição de pagar E eles vão falar pra ela Que se ela não pagar Eles vão voltar e vai levar Os seus dois piques como pagamento da dívida Fazendo os sonhos, os projetos Tudo que lhe restava daquela mulher Estava depositado nos seus filhos A esperança daquela mulher Estava depositada nos seus filhos E ela vai tomar uma decisão Em busca de alguém de Deus Que possa mudar aquela situação Ela vai procurar alguém Que possa fazer alguma coisa por ela E ela vai se levantar Vai olhar eles eu Vai falar eles eu O meu marido era teu cérebro E você sabe que ele tem minha alcinha E agora ele pegou ele Escolhendo a minha porta Cobrar uma dívida que eu não tenho condição Fazendo que eles eu Os meus sonhos, os meus projetos A minha esperança Estão tudo depositado em cima dos meus filhos E eles eu Vai falar pra ela Que eu posso fazer com você Declara-me o que você tem em casa E ela vai falar A tua serma não tem nada Senão uma botinha de azeite Azeite na Bíblia tem diversos significados E um deles é a presença Era como se ela tivesse desanerizeu A tua serma não tem nada Azeite na Bíblia tem diversos significados E um deles é o que você tem em casa Mas primeiro ela não tinha nada Mas depois ela lembrou Que a presença estava lá Ela lembrou Que depois de mesmo com dificuldades A presença ainda era como ela Em meio à aflição Em meio ao deslame A presença ainda estava com ela Eu não sei a forma que você chegou nesse retiro Mas eu quero te falar com essa manhã Independente da tua dificuldade A presença está com você E se eu fosse você Eu começava a te animar E se eu fosse você Eu começava a adorar Porque a presença Era estar aqui neste amanhã E esse é o prazer A oportunidade Eu não me amo O nome é em Marcos 4 Tudo assim que vem falando Que Jesus me reuniu Com seus discípulos E falou assim Sendo já tarde Passemos para o outro lado Sendo já tarde Vamos passar para o outro lado O seu discípulo agora Se encontrava cansado Mas Jesus Ele não olhou Pro tempo Ele não olhou Por rigor da circunstância Ele falou simplesmente Vamos passar para o outro lado 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 E a mulher não era fácil Os discípulos estavam cansados Porque Jesus estava pegando Mas Jesus me reuniu e falou Vamos passar para o outro lado O que é necessário Passar para o outro lado A mulher não era fácil Que nessa manhã Não tem nem ideia Que nós necessitamos Passar para o outro lado É necessário É necessário Vamos passar para o outro lado É do outro lado, irmãos Vamos passar para o outro lado Mesmo que você Você está olhando E está falando Está tarde Não tem como Olha, tarde e noite Como é que a gente Vai passar para o outro lado Estou cansado, Deus Não tem como Mas Jesus virou Você não sempre falou Vamos passar para o outro lado Se tiver qualquer coisa Mas vamos passar para o outro lado E nessa manhã Não tem nem ideia Que nós possamos chegar Do outro lado E essa é a melhor oportunidade Para o jovem triagem É o seu Olha, olha Eu quero Glória a Deus 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 Só nós que nós Pai, Senhor amém Confesso que nós Estamos sem nós Mas isso nada Vai me impedir De acordar Se vocês estão com nós Então comece a dar Aí por causa do cansado Você não vai adorar Aí por causa do que você Não acha normal Você não vai adorar E eu estou aqui Querendo ou mais Vou poder gritar mais Eu estou aqui Querendo ou mais Vou poder gritar mais Então vai Vai Já que você está com a gente Vamos passar para o outro lado Então é preciso Um sentinho desse lado Para que de outro lado Você possa curar Libertar Salvar pessoas Eu já entendi Que de desse lado Nós vamos comer E beber Para que possamos Chegar em malgito E começar a disputar O que a gente Afinou aqui O que a gente Afinou aqui Vai meu irmão Vai meu irmão Que podemos pra mim Não vai Você vai aqui Nessa música É só pra você Aleluia O que a gente Que faz aqui Se eu estiver sentado Vai parando do papo Porque eu vim adorar Os verdadeiros adoradores Vem adorar o Espírito E a verdade Quando a gente adora vai Aleluia Eu vou esperar você agora Assim como eu estou esperando Jesus também está esperando Vai Aleluia 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 Uma oportunidade Para que nós possamos ser refeitos por aí O interessante é que o vaso Para ele ser cheio Ele tem que mergulhar Mas as vezes a pessoa não entende o rumo Que para ser cheio tem que mergulhar Se você ficar de qualquer maneira Você não vai ser cheio por todos Então eu já te dou paciente nessa manhã Quer ser cheio? Quer ser redondado? Quer ser batizado? Mergulha aí! Mergulha aí! Mergulha aí! Ai, eu vou ser amados Como já vai mergulhar, brilhante! Tem certeza que é que eu falo? Tem certeza que é o que eu quero dar para você Então como tem que mergulhar? Será que você não já viu como tem que mergulhar? E você não deu ideia? Então começa a mergulhar Eu tenho que fazer o meu Deus Eu tenho que mergulhar Então eu tenho que mergulhar E agora Eu tenho que mergulhar Porém de Deus, bicho de enredo, nos adoradores chamar. Senhor, irmão da senhora, eu disse. Que nós não possamos ficar de pé aqui de nós, vamos desistir. Senhor, eu preciso que eu não vou dar por ti. Mais, mais uma vez, Deus. Mais, mais uma vez na nossa vida. Porque Deus, queremos ser cheios por ti. Quem quer ser cheio? Quem quer ser cheio? Quem quer ser cheio? Quem quer ser cheio? Quem quer ser que eu não vou dar por ti. Autória. O Senhor, Ele te chamou pra ser cheio nessa manhã. Vire pra esse teu irmão que está do teu lado, mas com a autoridade que Deus te deu. Com a autoridade que Ele depositou sobre a tua vida. E diga pra Ele, Deus, não te chamou pra ser apaixonado. Deus te chamou pra ser adorador. Então se Ele te chamou, nossa mulher é a vida. O Senhor, Deus te chamou pra ser apaixonado. Deus te chamou pra ser apaixonado. Deus te chamou pra ser apaixonado. Vamos estar ouvindo a Márcia como oportunidade. Em nome de Jesus. Salve a Márcia como oportunidade. Salve a Márcia como oportunidade. Deus tem que falar Bota o meu coração Sobre uma passagem Que tá em Lucas 7 e 11 Que vem falando sobre a viva de Nair Que é da cidade de Nair E ela vem relatando que Ela tinha perdido seu marido E ela depositava toda a sua fé A sua esperança no único filho que ela tinha E aí quando Jesus estava passando pela porta da cidade Vinha com Jesus uma multidão E junto com essa multidão Vinha outra multidão saindo da cidade Que era o enterro do filho da viva E quando Jesus se deparou com aquilo Ele viu Ele pôde perceber no olhar daquela mulher A tristeza dela O desespero dela E quando Jesus chegou A minha esposa e me falou Que em números vem dizendo Números 19 e 11 vem dizendo Que todo homem que tocar Em um corpo de um homem morto Imundo ele fica por sete dias E naquele dia Jesus ele veio pra quebrar o protocolo Jesus ele veio naquele dia não só pra quebrar o protocolo Mas pra trazer vitória pra aquela mulher E nesta manhã eu venho te dizer Aquilo que você pensa que está morto em sua vida Aquilo que você pensa que não tem mais jeito Jesus hoje está ressuscitando O seu ministério A sua família A sua vida Aquilo que você pensa que não tem mais jeito Jesus hoje está morto em sua vida 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 Aquela mulher não sabia que era Jesus Mas ela permitiu que ele entrasse na história dela E nesta manhã eu te peço Deixa Jesus entrar na tua história E reviver tudo aquilo que você pensa que morreu Assim eu agradeço minha oportunidade Eu agradeço minha oportunidade Glória a Deus Glória a Deus Assim como estava uma multidão Todo mundo estava ali vendo a desgraça daquela mulher Todo mundo estava ali olhando pro filho daquela mulher dizendo Acabou Já era Perdeu Enquanto a multidão estava toda olhando aqui e falando Vamos pro enterro dele Porque agora vamos ver a desgraça dele Mas com a desgraça dela Mas quando Jesus chegou Todo mundo que está valendo pra ver a desgraça Deve que ver o milagre dela acontecendo Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã Enquanto está todo mundo esperando que é tua desgraça O Senhor vai te honrar O Senhor vai te levantar E o Senhor vai te capacitar hoje aqui nessa manhã Vamos estar ouvindo a ela com uma saudação em nome de Jesus Glória Glória Meu Deus Aleluia Glória Gol Aleluia Aleluia A palavra aqui para os irmãos em Gênesis 21, versículo de número 17, que diz Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu, H, e lhe disse Que tens, H? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está Erga-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo A história é bem conhecida, há algum tempo atrás eu estive falando sobre ela E o que vai me chamar muita atenção é que Deus, Ele verdadeiramente fala contigo no meio do deserto Verdadeiramente Deus te chama para o deserto e vai falar contigo sobre a moda E eu vendo que essa mulher foi despedida na casa de Abraão Tendo Abraão muitas riquezas, ela só foi com um pão e um pouco de água no outro E chegando num certo momento, ela vai se acreditar em uma dificuldade Diante de um certo momento, ela vai se ver com uma necessidade Porque acaba o pão, acaba a água Mas eu quero te dizer que aqui tem água para você beber A água para você beber, a água para a tua vida, a água para a tua história Eu não sei o momento que você está passando Eu não sei qual momento você chegou aqui nesse região Eu não sei o que você veio buscar Mas Deus tem providência de Deus para a sua vida É quem quer ter providência de Deus para a sua vida Glória a Deus Tem providência de Deus para você hoje aqui neste ano Vem cá menina, em nome de Jesus Ela estava se escondendo, mas Deus achou Meu Deus Glória 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 E aonde quer que tu pousares, aí pousarei eu O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus Onde quer que morreres, morrerei eu E aí sereis deputada Faça-me o Senhor o que bem lhe provér Se outra coisa que não seja morte me separe de ti Aqui nessa palavra vem falando a história de Noemi e Ruth Noemi era a mulher de Elimeleque E tinha dois filhos chamados Malão e Quilion Malão e Quilion tomaram para si duas mulheres Na qual uma se chamava Orfa e outra se chamava Ruth As duas mulheres eram noabita Elimeleque e Malão e Quilion acabam falecendo E deixam Noemi e as suas duas noras Na qual um certo tempo Noemi ouve dizer Que Deus não tinha se esquecido do seu povo E volta para Belém e lhe dá novamente E leva contigo as suas duas noras Ao chegar no meio do caminho Noemi pede para que as suas duas noras Cada uma volte para sua casa Para os seres de sua mãe E as duas choram e dizem que não vão Pela segunda vez que Noemi pergunta E pede para que cada uma volte para sua casa Para os seres de sua mãe Para sua família Orfa acaba se entregando ao seu egoísmo A sua descompaixão A sua desumildade Acaba voltando e deixando Noemi no meio do caminho Sabendo que Noemi tava com uma dor de perda Sabendo que Noemi tava com aquele sentimento Ninguém sabia qual era E Orfa acaba beijando sua sogra e deixando Mas tudo se apegou a ela A primeira verdade que eu quero te dizer Que nasce a palavra aqui Não deixe Não abre mão de uma coisa Só por causa do seu coelho Não abre mão de uma coisa Só porque você sabe que aquela pessoa Não tem mais nada a te oferecer Tudo se apegou a Noemi Não sabia o que se esperava lá na frente Não sabia o que Deus tinha pra vida dela lá na frente Orfa acabou abrindo mão da sua vitória Mas o Noemi se apegou a ela E o que eu quero te dizer é essa coisa Se apegue A Gabi Não resista Não se diga Porque tem grandes coisas Esperava lá na frente É que eu quero te dizer Que eu quero te dizer Aleluia Tem coisa de Deus Então não deixe passar a oportunidade De chegar até o final Não deixe passar a oportunidade De você se apegar Às coisas que vêm do céu Vamos ouvir a Carol Essa manhã Em nome de Jesus Salve a uma alegria Do que é o Pai do Senhor Amém Já a palavra em 1ª rio 18, 22, 23 e 24 Então disse Elias Eu só fiquei com o profeta do Senhor E os profetas de Baal são 450 homens Deem-se nós Pois dois bezerros E eles escolham para si um dos bezerros E os dividem em pedaços E os ponham sobre a lei Porém não lhe metam fogo E eu prepararei o outro bezerro E o porém sobre a lei E não meterei fogo Então eu invulcar em nome do nosso Deus E eu invulcarei o nome do Senhor E há de ser que o Deus que responder for fogo Esse será Deus E todo o povo respondeu e disse É boa esta palavra Aleluia Aleluia Aqui Elias Ele se encontra com Acabe E fala para ele Ajudar todo o povo Ao Monte Carmelo E diante daquele todo povo Que ele se encontrava Ele diz Só eu fiquei com o profeta do Senhor E o profeta de Baal são 450 anos O que eu entendo com isso é Que em meio a tantas pessoas que ficamos Nós somos a diferença Então já que nós somos a diferença Temos que levar o Evangelho de Deus Para todos aqueles que necessitam Como diz No versículo 24 Que todo o povo se agradou Todo o povo reconheceu Que a palavra que ele dizia Sobre que era a palavra de Deus Para todo o povo É boa Elias aqui não precisou reconhecer Que a palavra era boa E se o povo reconheceu Que a senhora agradece Uma oportunidade Glória a Deus Tem profeta de Deus Hoje aqui nessa manhã? Tem corajosa de Deus Hoje aqui nessa manhã? Então eu queria ouvir Alguém com luz Para vir louvar a Deus Aqui em nome de Jesus Quem vai chocar Aqui em nome de Jesus Glória a Deus Que Deus ele possa falar contigo Através desse louvor Glória Glória Amém Não entendo O meu próprio agir Sem Tua graça O que seria de mim Meu Deus Glória Não entendo O meu próprio agir Sem Tua graça O que seria de mim O meu próprio agir É Deus É Deus É Deus É Deus É Deus O bem Que eu quero Mas eu não faço E mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Pois meu corpo Já foi vendido Como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas um pecado Mas eu sei Que no topante ao meu interior Tem o prazer na sua lei Mas eu sou eu Amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu penso Do meu pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Mas quando estou Então em paz Vem ser só Eu me transformar Se eu passo a ser Livre pra viver A Tua vontade Amado E ao te conhecer Todo o teu ser Se enche de vontade E reina O Espírito Sobre a carne Glória a Deus Fica de perto Amigo em nome de Jesus Nós vamos estar fazendo aqui Um clamão Clamão é este Que nós vamos clamar juntos Pois quando o Binho falou Que adora sozinho Adora em casa Aqui nós vamos adorar Coletivamente Aqui nós vamos adorar juntos Aqui nós vamos adorar todo mundo Em uma só ligação Em uma só união Nós conhecemos um testemunho Que diz Que o menino Ele não podia falar Que o menino Ele não podia orar Que o menino Ele não podia adorar Na alma do Senhor Então a mãe dele Fez papelzinhos pra ele E hoje nessa manhã Tu tem voz Tu não precisa de papelzinho Pra jogar pro alto Tu tem voz Tu tem glória Deus Tu tem aleluia Tu tem palma Tu tem braço Pra reagir Pra poder expulsar Sobre uma reação Pra ele Hoje aqui Nessa manhã Eu quero profetizar Sobre a tua vida De tamanho Do teu plano Hoje aqui Vai ser o tamanho Da tua bênção Que quando tu sair Pela porta Daquele retiro Tu vai receber Então se você começar A acabar comigo De agora Você vai ver O céu descer Sobre a tua vida Deus santo Deus poderoso Daí o teu povo Que clama Daí o teu povo Que ora Então Senhor Peça Senhor Sobre as nossas vidas Hoje aqui Nessa manhã Abraça O céu Senhor Sobre as nossas vidas Espírito de Deus Eles sabem Que como Eles adoram Aqui O Senhor Cuida lá Enquanto eles adoram Aqui O Senhor Que a vida Encerra Então Espírito de Deus Desça Espírito de Deus Desça Espírito de Deus Caí O teu povo Que clama Caí O teu povo Que ora Então Espírito Santo De Deus Honra A fé Dos meus céus Agora Oh Espírito de Deus A fé De Deus Que me deserro Amém Amém Que me deserro Que me deserro Que me deserro Eu nunca entrei numa guerra pra perder Eu nunca entrei numa batalha pra perder E no início do conto eu chamei Eu falei com Gilberto e com Juan E eu disse assim, nós estamos numa batalha muito grande Parece que o céu nesta manhã está de pão Ajuda as companheiras de vocês na adoração Para que possamos romper esta barreira O pastor Alexandre veio aqui agora e disse assim Olha, o povo está cansado O povo está cansado, não consegue romper Mas aqui um certo homem chamado Salomão E ele estava no seu vernado E encontrou uma rainha que veio trazer alguns utensílios pra ele E conversar com ele E ela disse assim, olha, um culto lá São vários dias nós adorando São vários dias nós pescando E só que a gente não para nem pra dormir Sabe o que eu entendo com isso? Que o cansaço é psicológico O cansaço é psicológico E eu entendo com isso? Pegue a mão Eu me peço a ti Eu peço a ti Eu peço a ti Eu pego meu ombro doido Eu pego meu ombro doido Eu me pego meu ombro doido Eu me pego meu ombro doido Eu entrei a voz O cansaço é psicológico O cansaço é psicológico Eu me pego essa manhã Para buscar os cabelos Eu me pego essa manhã A manhã é pra bater Eu me pego essa manhã E eu morro A manhã Amém. Eu não posso lhe dar de pé Não lhe dá pra cá Mas tem que é Deus Pra que de você ver Que eu se retiro a Deus Que você fez Mas agora tem o pedido Que eu te abraçou Rasga o teu coração Pra que dessa manhã vai Sou teu dentro Meu sacrifício O teu altar Vem queimar em mim Sou teu dentro Meu sacrifício O teu altar Vem queimar em mim Glória ao fogo Vem queimar em mim Sai a fogo do céu Queima esse altar Vem queimar em mim Vem queimar em mim Sai a fogo do céu Queima esse altar Vem queimar em mim 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 Cai a sombra do céu, queima esse altar Mostra atrás do povo, que a terraza ensaia Cai a sombra do céu, queima esse altar Mostra atrás do povo, que a terraza ensaia Eu tinha um amigo meu, meu espírito é o meu E ele era das forças armadas E o sartujeiro disse assim pra mim Luiz, quando nós estamos cansados Que não conseguimos caminhar Nós ainda se arrastamos E quando o povo não consegue mais A gente consegue ir dois quilômetros Mas a gente não para Cada um dessa pessoa, diga pra ele assim Tu ainda tem força Ainda tem Não vi nos cabeços Cauí nos cabeços Não vi nos cabeços Só quando eu at신i bardzo Não instructors Não te aleação Só quando eu at 말이 O cariço Contra esse anticentro Mostra-nos Mostra-nos More Amém Sim, adeus Elja-l而已 Cai a sombra do céu, queima esse altar E a terra é, caia fogo, queima esse altar, nossa praça e fogo, que a terra é, caia fogo, queima esse altar. E a terra é, caia fogo, queima esse altar, nossa praça e fogo, queima esse altar, nossa praça e fogo, queima esse altar, nossa praça e fogo, queima esse altar. E a terra é, caia fogo, queima esse altar, nossa praça e fogo, queima esse altar, nossa praça e fogo, queima esse altar, nossa praça e fogo, queima esse altar. Um certo dia, era ainda menino e ia pra Bahia todo ano. Binho é testemunha disso porque viveu lá. A festa do diabo durava 30 dias sem parar. Começava de uma sexta-feira, só ia parar no outro mês, no outro é sexta-feira. Todos os dias era matança de animais. E num certo dia, um amigo estava indo viajar. E dentro do ano nos encontrou uma satanista, que ela disse que estava vindo para o Brasil, que ela estava vindo para o Rio de Janeiro, porque ela ia fechar a boga dos crentes. Porque quando os crentes do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro, a boga, parece que o inferno se pegasse. Eu quero te fazer uma coisa, que uma vingada e manda a ver, sabe a boga? A boga, a boga, a boga, a boga, a boga, a boga, a boga. A boga, a boga, a boga, a boga, a boga, a boga. 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 A boga, a boga, a boga. A boga, a boga, a boga, a boga. 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 Glória, glória, glória Ele ser a glória Ele ser a glória Glória, 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 glória Ele ser a glória Música Quando Jesus alegra nós, nós falamos que somos instrumentos de Deus, e todo instrumento faz barulho. Se você pegar um instrumento que não é de Deus, ou um instrumento que muitas vezes você precisa, esse instrumento, esse instrumento é produzido a pegar os dinheiros no soco, e só pra ele não sair mesmo do som, ele tá tudo feito. Se você pegar a bateria ali, e o bebê tocar, e não sair no ritmo que foi afinado, ela tá não afinada, alguma coisa tá empenada, pra querer me passar.